E hoje temos uma luz no fim do túnel. O IBOV apresenta uma leve alta após um dia de forte queda decorrente à ressaca do carnaval. Será que ele tomou em gove? Para saber disso e de outros assuntos relacionados ao mercado financeiro, day trade, swing trade e aquele gamezinho, para relaxar te convido a conhecer o canal do Bravo. Vamos lá pessoal, estamos aí com 906 inscritos, a meta mais difícil para quem é iniciante no YouTube é chegar aos mil inscritos para começar a ter um incentivo maior da plataforma. Então por isso eu vou trazer um conteúdo bem legal para vocês, para agregar valor no dia a dia de cada um. Peço a sua ajuda aí para que a gente possa estar realizando este trabalho. Beleza pessoal? E sem enrolação, vamos lá para a nossa plataforma, o Profit, ver o que está ocorrendo hoje nos mercados. Bom, o IBOV ele veio fazer aqui ontem um teste no fundo aqui, ele fechou praticamente no fundo do candle 2733 aqui e eu bem avisei, não vou deixar aí no card, que teria que ser confirmado a perda desse fundo por hoje, né? E realmente hoje nós tivemos aí um movimento reverso e o que eu estou vendo aqui que pode estar ocorrendo aqui? No meu ponto de vista, a gente está fazendo um movimento semelhante a este aqui, que nós tivemos aqui. Uma lateralização, meio no esquema de bandeira, não sabe se perde, e aqui está mais por uma... Até já meio que perdeu, mas voltou, está fazendo uma figura de alargamento na verdade, né? Então, não seria bem uma bandeira, seria mais uma figura de alargamento, mas ela lembra mais ou menos aquela estrutura que ele formou ali e isso aqui realmente é uma situação de incerteza que temos que observar aí próximos movimentos. Segurou no fundo aqui, então, mas como ele teoricamente já até ativou a venda, vamos aguardar novos movimentos, ele bateu aqui na média de 200 e imediatamente já fez uma grande sombra aqui. Significa rejeição, né, deste movimento. Então, nós temos que aguardar aqui, sabendo que ele ainda se localiza nessa grande zona central aqui, desenhada a partir da retração de fibo do último grande topo para o último grande fundo aqui. Então, ele está numa área aqui que é conhecida como a faixa de Gaza dos Traders. Isso aí no gráfico diário, né? No gráfico intraday você pode estar verificando alguns movimentos, mas a gente está analisando aqui mais o diário mesmo, tá bom, pessoal? Então, os alvos aqui ainda continuam para baixo, tá? E se ele, por ventura, vier a fazer um rompimento dessa parte superior do range aqui, esperaríamos um pivô de alta para tomar uma eventual tendência, beleza? E o dólar, ontem ele fez um inside candle e eu já havia também alertado que as médias estavam apontadas para baixo, então, o viés era mais baixista e a partir do momento que ele perdeu este fundo aqui, ele já faz uma estrutura que remete a um pivô de baixa. Então, ele vem aqui, faz um topo mais baixo e perde o fundo. Então, a partir deste movimento aqui, nós já temos projeções para futuros alvos no dólar. Então, nós pegamos este topinho técnico aqui, vemos até o fundinho perdido e temos aí no curto prazo o dólar próximo aos 5 reais. Olá, Disney! Lá vou eu! Então, nós temos aí alguns alvos projetados para o dólar, sendo que moedas podem reverter aí, na maioria das vezes, nos 61% de FIBO. Então, a gente esperaria ali o dólar até na faixa dos 4,90, e isso se não tiver nenhuma bobagem no mercado nacional, né? Nenhum problema político interno e as taxas de juros continuarem sendo controladas. Então, vamos observar o dólar aí. A JBS, que deu um grande susto na gente ontem, né? Deu a louca na JBS após a notícia da vaca louca, ela fez um pivô de baixa aqui, ativando venda, e imediatamente, hoje, não sei, não vi os noticiários, não sei o que aconteceu, mas ocorreu aqui um candle que engolfou totalmente, um outside candle, né, que engolfou o candle 36 aqui, revertendo, rejeitando todo aquele movimento de baixa, já voltando aqui para o nível antes pré-notice. Então, o que nós vemos? Nós temos que observar agora este range aqui que se formou, certo? Nós podemos até meio que manter esses alvos aqui, né? O stop estaria realmente aqui no topo anterior, para ver se esse movimento vai dar continuidade, né? Ou vai ficar uma lateralização. Eu acho que o mais provável é acontecer uma lateralização, visto que as médias estão apontadas para baixo, tá? Então, nós temos um viés mais baixista, e o mercado de proteínas ainda tem muitas incertezas, até realmente tiver um parecer definitivo sobre a eventual crise sanitária. Mas nós podemos ver aqui, ó, um volume financeiro muito expressivo hoje, tá? E o volume confirma, realmente, que este candle aqui foi uma rejeição, e então nós podemos verificar que este candle aqui formou uma forte resistência justamente nesta faixa aqui, ó. Tá? Então, quem está vendido, né? Sugiro apertar os stops aí e observar aí para ver o que acontece, tá? Está bem, vamos dizer assim, indefinida a situação da JBS. Depende muito do cenário agora das próximas notícias. Agora, o nosso Itaú, Itaúsa, né? Ela está fazendo aqui uma área também de range, né? Ela tentou fazer uma figura de flâmula, foi para cima, foi para baixo. Então, estou vendo aqui um range nessa faixa aqui que fica entre a retração do último movimento, né? De fibo, na retração de 50% e chega próximo aqui ao topo anterior, né? Ele já começa a ter uma sombra muito grande, uma figura, um candle feio, um candle vendedor, né? Está numa zona de indecisão entre as médias de 20, que está flat, e a média de 9, que está apontando para baixo. Vamos ver quem que vai ganhar essa batalha aí, né? Porque pode ser que Itaúsa venha a testar justamente se ela perder esse fundo aqui, e talvez a média de 200, tá? Que ficaria aqui na faixa dos R$8,32. Beleza? Banco do Brasil está bonito. Ele fez aí... Deixa eu só puxar o gráfico mais para baixo aqui. Ele está fazendo aqui um movimento que pode gerar um pivô de alta, tá? Ele fez um candle bem feio ontem, até com o volume do candle de ontem, apesar de ser um candle de venda, o volume estava bem abaixo, tá? Tanto é que o mercado também trabalhou só meio período, mas o volume do candle estava bem baixo. E hoje ele já fez um inside candle, tá? Com as médias apontadas para cima, todas as médias, nós temos aí uma possibilidade real de formação de um pivô. Um pivô de alta que buscaria novos alvos caso seja rompido ali o topo do candle 35. E nós teríamos projeções futuras aí a curtíssimo prazo, até os R$45 para o Banco do Brasil, né? Nós temos aí uma área de resistência grande, mas aí tem dividendos próximos, pode ser que o mercado se anime com o Banco do Brasil. O volume negociado hoje foi um volume acima da média. Então, nós temos aí um inside bar que pode vir a trazer força para o rompimento aqui do topo do candle 35. E isso faz com que busque novos alvos na faixa de 44, 47 a 45 e 33 aí que seriam os alvos caso ocorra esse rompimento, tá bom? Ficar só observando realmente se isso aqui vai formar um fundo técnico. Se formar o fundo técnico, o stop passa a ser justamente neste fundinho aqui, certo? Nessa área aqui seria o stop para quem for entrar no swing trade para o Banco do Brasil. Beleza? Petrobras está se mostrando muito respeitosa em relação a este canal aqui. Ontem ela testou, nós sabemos que as figuras de canal geralmente rompem para baixo, tá? Mas mais uma vez ela testou aqui o limite inferior do canal, coincidentemente com a retração de 50 de Fibo e fez um candle com bastante volume aqui acima da média que pode fazer com que busque a parte superior ou então pelo menos a parte mediana do canal, tá? Seria essa parte aqui mais ou menos na faixa ali dos 27 reais mais ou menos. Então poderia ser um alvo plausível. Automaticamente, se ele fizer este movimento, ele vai gerar uma espécie de pivô, né? Se fizer este movimento aqui, então nós teremos topo, fundo e topo. Um pivôzinho aí poderíamos projetar realmente, neste caso aqui, eventuais alvos para cima em Petrobras, tá? E 200% daria exatamente aqui na parte superior do canal. Beleza, pessoal? Então está aí Petrobras. Agora a Vale. A Vale, ela está fazendo aqui um fundo duplo, né? Nós temos que observar essa figura aqui que não ativou ainda a venda. A venda ativaria se perdesse o fundo do candle, acho que é o 30 e 31, certo? Se perder o fundo do candle 31, ativaria a venda. Você pode ver que o preço hoje ficou num spinning bar, né? Bem assim, indefinido, uma grande volatilidade, né? Sombra para uns dois lados. Porém, o viés está baixista. As médias estão apontando para baixo. Então pode ser que ele esteja aí acumulando para que venha a soltar um volume de venda aí. Lembrando que o volume aqui financeiro foi abaixo do usual e temos aí a média de 200 dando um suporte forte aqui próximo ao terceiro alvo de Fibo. Então eu tenho uma maior, um viés maior de baixa para a Vale, certo? Vamos observar esse movimento sabendo que os topos e os fundos duplos, né? Podem ser figuras de reversão. Então, uma outra possibilidade seria justamente aqui, ó, se no próximo pregão romper esse topinho aqui, talvez poderíamos pensar em uma nova tendência de curtíssimo prazo se formando para a Vale. Passando aqui para o dos últimos ativos, lojas Renner. Lojas Renner está firme aqui nessa faixa de preço, né? Está segurando, está fazendo aqui uma, parece que uma acumulação de fundo, tá? E essa acumulação de fundo parece que espera notícias favoráveis em relação à curva de juros do mercado para que o setor de varejo que é altamente dependente deste fator possa realmente deslanchar, tá certo? Mas, até então, vejo uma acumulação de fundo, está segurando bem nesse suporte aqui, né? Que já tem bastante relevância de muito tempo atrás, tá? Podemos ver que ele já foi topo no passado, agora ele está se transformando em suporte. Isso aí nos dá aí uma possibilidade de uma eventual reversão caso ocorra notícias favoráveis. E a via varejo, ao contrário, ativou venda exatamente hoje, né? Já havia alertado que se perdesse aqui o fundo do candle 31, ativaria a venda com os alvos aqui nas retrações de, nas projeções de fibo aqui, onde poderíamos ter até ali por volta entre dos 1,80 a 1,70 aí como alvo a princípio para a via varejo, tá? O volume financeiro não foi lá essas coisas, temos que ficar de olho aí, o mercado talvez esteja um pouco reticente em relação ao setor varejista. Beleza, beleza pessoal? Então era isso que eu tinha para passar hoje sobre o giro do mercado. Convido vocês mais uma vez a conhecer o canal do Bravo, dar essa chance aí para a gente crescer, para a gente trazer conteúdo de qualidade aí para agregar valor no estudo diário de vocês aí. Pretendo estar mantendo essa frequência e já preparando um material bacana para disponibilizar, para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre o mundo dos investimentos. Então, agradeço vocês, muito obrigado pela visualização, fiquem com Deus, valeu, falou!